O blitz também deverá atingir quase toda cidade do estado de São Paulo. Acima de 50 mil habitantes, parece que a coisa começa a pegar feio. A polícia está no encalço dos motoristas que compraram a carteira nacional de habilitação. A informação que nós temos é de que em poucos meses foram quase 2 mil carteiras e o DETRAN quer localizar os compradores. É isso mesmo, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo decidiu indiciar por falsidade ideológica 1.880 motoristas de várias cidades paulistas beneficiados por um esquema de venda de carteiras de habilitação em ação inédita do DETRAN. Foram bloqueadas 1.880 CNHs, pois comprovadamente existem irregularidades na emissão dos dados, disse a direção do DETRAN. Como se trata da primeira habilitação, todas emitidas entre janeiro e junho deste ano, quando o motorista procurar o DETRAN do seu estado para transferi-la ou para renová-la, será informado do bloqueio e terá de vir a São Paulo. Será então ouvido e indiciado. Há recomendação para que a Polícia Militar faça blitz em todas as cidades do estado para vistoriar a autenticidade das carteiras.